Eu vivia na cidade ostentando todo luxo Sempre carro do ano, minha moto era Suzuki De dia eu dormia, à noite eu badalava Bebia muito whisky com as garotas da cidade Vendi meu carro novo, apê, casa de praia A moto, jet, esquia, pancha também se foi Por causa da morena que laçou meu coração Fez de mim um vaqueiro pra golar na vaquejada Hoje em dia eu sou vaqueiro e colo nas vaquejadas Com a vaqueira do meu lado, valeu, foi cair na faixa Hoje em dia eu sou vaqueiro e colo na vaquejada Com a vaqueira do meu lado, valeu, foi Hoje em dia eu sou vaqueiro e colo na vaquejada Com a vaqueira do meu lado, valeu, foi cair na faixa Hoje em dia eu sou vaqueiro e colo na vaquejada Com a vaqueira do meu lado, valeu, foi cair na faixa Valeu, foi Banda B.O. A batida é ostensiva Eu vivia na cidade ostentando todo luxo Sempre carro doando, minha moto era Suzuki De dia eu dormia, a noite eu badalava Bebia muito whisky com as garotas da cidade Vendi meu carro novo, AP, casa de praia A moto, jet, esqui, a pancha também se foi Por causa da morena que laçou meu coração Fez de mim um vaqueiro pra golar na vaquejada Hoje em dia eu sou vaqueiro e colo nas vaquejadas Com a vaqueira do meu lado, valeu, foi cair na faixa Hoje em dia eu sou vaqueiro e colo na vaquejada Com a vaqueira do meu lado, valeu, foi Hoje em dia eu sou vaqueiro e colo nas vaquejadas Com a vaqueira do meu lado, valeu, foi cair na faixa Hoje em dia eu sou vaqueiro e colo na vaquejada Com a vaqueira do meu lado, valeu, foi cair na faixa Hoje em dia sou vaqueiro e colo nas vaquejadas Com a vaqueira do meu lado valeu, foi cair na faca Valeu, foi cair na faca Hoje em dia sou vaqueiro, colo nas vaquejadas Com a vaqueira do meu lado valeu, foi Hoje em dia eu sou raio Uma vaqueira do meu lado Valeu, vou cair da faixa Valeu, foi Isso aqui é Banda B.O. Banda B.O.